8 de Julho, Meditação para o Dia Há uma força para o bem no mundo e quando você coopera com esta força, acontecem-lhe coisas boas. Você tem um livre-arbítrio, a escolha para ficar do lado certo ou do lado errado. Esta força para o bem nós chamamos de vontade de Deus. Deus tem um objetivo para o mundo e tem um objetivo para a sua vida. E Ele quer elevar todos os seus desejos a uma união com os desejos dEle. Ele pode trabalhar apenas por meio das pessoas. Se você tentar fazer da vontade de Deus a sua vontade, você será guiado por Ele. Você estará na correnteza de bondade, levado por tudo o que é certo. Você estará ao lado de Deus. Oração para o dia Rogo para que eu tente fazer da vontade de Deus a minha vontade. Rogo para que eu fique na corrente de bondade do mundo.